Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui na Rádio da Universidade. Eu sou Luísa Dementiuque da Silva e está começando mais um Estação Cidadania nessa tarde de quinta-feira, dia 31 de outubro de 2019. O programa é uma produção do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Convidamos para participar do programa de hoje a doutora e professora da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS, Vera Regina Schmitz e Graciela Stornini de Almeida, presidente da Contraponto, Programa de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, para conversar conosco sobre economia solidária. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Graciela. Um prazer ter vocês aqui no Estação Cidadania dessa semana. Boa tarde. Boa tarde. O que é a economia solidária? É uma forma de organização, de geração de trabalho e renda. Então, são formas associativas, que elas podem ser formais, informais, elas podem ser organizadas em cooperativas e que produzem coletivamente. Então, são espaços também, que eu acho que é importante ressaltar, de decisões democráticas, autogestionários. É uma alternativa ao modelo que a gente tem. Se costuma colocar também que é uma economia a serviço da vida e não do capital. Pelo formato que ela tem, pela organização que ela tem, pelo funcionamento que ela tem, de uma forma mais humana, com decisões coletivas. O trabalho, as decisões são tomadas coletivamente. Então, ela tem um outro âmbito, digamos assim, quando a gente fala do trabalho, do mundo do trabalho. E como é que é esse trabalho? Como é que são esses mecanismos de trabalho? Depende do grupo, do empreendimento. Normalmente, a gente chama de empreendimento econômico solidário, né? Hoje a gente fala em economia popular solidária, né? Mas, normalmente, são grupos de pessoas. Às vezes, podem ser três pessoas, quatro pessoas, dez, quinze, vinte. E que tomam a decisão de se organizar de forma coletiva para a produção. Sei lá, de um serviço, de um bem, de um produto. E aí, quando a gente fala que ela é democrática, é porque as decisões são tomadas nestes coletivos. Não é o modelo que a gente tem das empresas capitalistas, por exemplo, e do segundo setor, que são decisões heterogestionárias, de cima para baixo, né? Na economia solidária, as decisões são tomadas de baixo para cima. Então, acontece muito em reuniões, em encontros, em assembleias. Outro momento-chave, ou exercício-chave, nesse sentido, é a autogestão. Ou seja, os próprios associados daquele negócio, daquele empreendimento, decidem os futuros daquela organização. Então, é um espaço autogestionário. Então, a gestão do empreendimento se dá pelos próprios associados, trabalhadores. Como, então, que essa forma alternativa de economia se relaciona com o nosso sistema econômico atual? Não tem um conflito? Sim, por isso que ela é alternativa ao modelo socioeconômico vigente. Porque hoje a gente vê essas organizações, elas vão nascendo... Se nós formos olhar a origem, né? Quando a gente fala do cooperativismo, ela é do, sei lá, 1900... Em 1902 surge a primeira cooperativa no Brasil, que é legalmente constituída, que foi de crédito. E é isso que eu fico olhando. Essas organizações cooperativas, elas surgem também num período, né? Onde também havia muitas questões econômicas envolvidas. E essas cooperativas, elas vão se organizando, vão se desenvolvendo. E a gente tem vários modelos e grandes cooperativas. E aí, aqui eu busco o professor Paul Singer, né? Que já faleceu o ano passado. Para colocar um pouquinho, quando ele fala da economia solidária, no sentido de que ela, digamos assim, surge, toma corpo, propriamente dito, né? Ela cresce muito nos anos 80, final dos anos 80, 90. Quando a gente vive também um momento difícil, economicamente falando. E aí ela vem, digamos, quando eu digo Paul Singer, porque o que ele nos dizia? Que essa economia solidária, ela vai beber naqueles princípios, naqueles valores, daquele cooperativismo lá na sua origem. Que são aqueles valores da democracia, cooperação, solidariedade, respeito ao ambiente, autogestão. Então, muitos valores, né? Respeito à vida, né? Porque ela é uma forma de trabalhar economicamente nessa essência. Então, ele nos colocava sempre de que essa economia solidária, ela vai buscar aqueles valores e princípios que muitas vezes no cooperativismo do agronegócio acabou sendo, meio que se desmanchando, né? Em algumas experiências. Então, essa economia, ela vai buscar esses valores e princípios e ela surge com muito fôlego, muita força, ali nos anos 90, né? Como uma proposta alternativa ao modelo econômico, hegemônico, né? Mas também acredito que qualquer construção, qualquer forma organizativa, são experiências que subyacem na história de como os grupos humanos se vão relacionando. Então, a economia solidária são formas de agrupación solidárias, cooperadas, que tentam alternativas, como dizia a professora Vera, porque não quer dizer que é alterativa, não modifica uma relação capitalista, se tenta estabelecer diferentes formas de dinâmicas. E isso subyace em cada um dos grupos que conforma, por exemplo, nossa associação de produtores da economia solidária Contraponto. Existem contradições com o sistema, mais a gente tenta resgatar aqueles valores lá do início do século XIX, XX, das organizações que surgiam como agrupações de trabalhadores e trabalhadoras que trabalhavam no mutualismo, o cooperativismo, a solidariedade, e relações mais justas, onde não existe, pelo menos nos nossos grupos de trabalho, grupos associativos, não existe um explorador e um explorado, Sino que todos trabalhamos da forma mais autônoma possível, todos trabalhamos tentando ter uma forma equitativa na hora da remuneração, e onde, sobre todo isso, se pratica, tentamos que se pratique no dia a dia estes princípios que são resgatados da memória histórica, que é a solidariedade, o apoio mútuo, a cooperação, estabelecer dinâmicas de trabalho que sejam e que possibilitem uma comercialização mais justa, um comércio justo e solidário. Nesse sentido, o papel da Universidade, da URGS, quando pensou nesse projeto, justamente foi aí. Promover ações e, sobre todo isso, um trabalho de extensão da Universidade para com esse tipo de grupos que tinham que cumprir com esses critérios. Vocês disseram que surgiu mais ou menos nos anos 80. No final dos anos 80, início dos anos 90, a economia solidária acaba criando um corpo maior, eu diria, que ela se expande mais nesse período. Então, a gente pode entender que ela surge nos momentos de crise econômica, e como vocês veem a situação econômica do Brasil hoje, ela pode surgir também como uma alternativa para gerar um pouco mais de renda para as pessoas, mais empregos? Eu acredito que ela continua sendo uma alternativa, uma possibilidade. Se a gente for olhar, nos anos 90, também tínhamos um período economicamente difícil. Como a gente está vendo índices de desemprego, atualmente, cada vez maiores, e eu penso que a economia solidária, ela continua sendo uma possibilidade de trabalho e renda, de pessoas que, às vezes, não conseguem se inserir novamente no mercado formal de trabalho. Então, a economia solidária surge, digamos assim, como uma possibilidade de inclusão. Esses dias saiu um índice de quem eram os perfis, que estavam mais afastados, eram mulheres, negros, eram três categorias, digamos assim, que eles chamavam nesse formato. Então, a gente vê que a economia solidária é uma forma de inclusão de pessoas. A gente vê no contraponto, quando a gente tem grupos de usuários de saúde mental, a gente tem vários perfis de empreendimentos, hoje, que fazem parte do contraponto. Então, se entende isso, sim, como uma possibilidade atual, digamos assim. Porque a economia solidária, se nós formos olhar em termos de políticas públicas, ou próprio de apoio, ela, historicamente, agora, nesses algumas décadas para cá, ela teve, em termos de políticas, um apoio. Hoje, a gente está vendo que cada vez menos. Mas ela está ali. Ela subsiste. Ela sobrevive a isso. Então, por isso que a gente acredita que ela ainda continua sendo, e sempre será, porque se nós formos olhar a história do cooperativismo, que surge também com realidades muito próximas que a gente vive, e o cooperativismo está aí. Quais empreendimentos que usam essa economia solidária? Da nossa experiência dentro da Associação de Produtores da Economia Solidária, contraponto, temos de diferentes rubros. Temos agricultores, grupos de famílias de agricultores, que vários estamos realizando feiras, por exemplo, que seria outro subprojeto dentro desse grande. Realizamos feiras dentro da URGS. Temos grupos de mulheres que trabalham com artesanato. Temos grupos de artesanos que trabalham alimentação e trabalham artesanato também. Temos grupos que estão em vulnerabilidade social, que fazem parte da EPA, também trabalham com artesanato. Então, temos de diferentes rubros. Por hoje, digamos, é uma diversidade bonita que nos permite realizar diferentes atividades e que permitem, sobretudo isso, potencializar essa diversidade dentro de um espaço de comercialização. E como essas pessoas em vulnerabilidade social chegam? Por exemplo, grupos de apoio, a própria escola, né? O EPA é uma escola de inclusão. O próprio EPA trabalha como uma estratégia ou a economia solidária. Então, à medida que essas pessoas vão sendo inseridas, elas vão também começando a desenvolver, aprimorar algum saber. Vão se organizando em formato de uma associação. Muitas vezes, ela não é uma associação formal. Ela é um grupo informal, mas que trabalha com os valores e princípios da economia solidária. Então, produzem coletivamente e o contraponto acaba sendo um espaço. além de ser um espaço de comercialização desses produtos de economia solidária, ele é um espaço de vivência da economia solidária. Porque todos esses grupos, que atualmente são 13 empreendimentos, eles participam da gestão do contraponto. Então, não é só um espaço que as pessoas chegam ali, ali, digamos assim, a gente diz, ah, é uma lojinha ali dentro da URGS, no Campo Centro. Não, ela é uma associação de produtores de economia solidária por trás. Há vários empreendimentos, são 13 empreendimentos, e ali, as decisões desta, deste espaço, dessa associação, são tomadas por esses 13 empreendimentos. Então, o contraponto, ele é bonito de olhar por trás, ele é complexo também. Tem o pessoal da agricultura familiar que está produzindo lá na sua propriedade, né, lá em Viamão, Nova Santa Rita. Tem o pessoal que produz o seu artesanato lá na Cascata, no bairro Cascata. Então, quer dizer, são grupos que cada um tem a sua vivência, digamos, enquanto grupo, lá no seu espaço, né, e que forma o contraponto. Então, são associações, que por sua vez, são empreendimentos de economia solidária, que se juntam e formam uma associação maior, que é a associação contraponto, você viver a economia solidária no espaço da universidade. E além disso, é mostrar para a comunidade da universidade que isso é possível. e, sobre tudo isso, propiciar um espaço de formativo, formativo, de formação, da economia solidária, que leva adelante todos esses resgatos, todos esses princípios, e permite aos empreendimentos realizar a autogestão do espaço, a administração do espaço, conjuntamente com o acompanhamento da URGS, da universidade, através de que? Dos diferentes professores que acompanham, alguns desde o início, outros se sumaram depois, que fazem parte como a professora Vera da Faculdade da Favico, o professor Nilton da Econômicas, os professores da Escola da Administração, o Fabio. Então, seria um espaço de formação dos próprios grupos que fazem ou que tentamos construir autogestão, a administração do espaço, que, além de tudo, a gente tenta oferecer, praticar o comércio justo, que seria o pagamento justo para quem produz, valorizando o seu trabalho, mas também levando um produto artesanal, de qualidade, orgânico, agroecológico, para o consumidor, que, em relação a um preço do mercado, é muito menor, porque, por exemplo, não servimos um café orgânico de altíssima qualidade a um preço baixíssimo, que, em qualquer espaço, bar, café, seja dentro da URGS, fora, está muito mais alto, está mais do dobro, o valor, por ser só um café orgânico. Potencializa, não só quem produz, sino que também estão debatendo com essas relações de mercado que estão lá fora e nos decimos, não podemos subsistir, sobrevivir, fazendo que a gente gosta e ama oferecendo um produto de qualidade e que as pessoas possam adquirir, possam consumir e tenham um consumo consciente, que, através de consumir esse produto, você está contribuindo com toda uma organização que está além do produto em si, mas que tem que ver com propiciar outras relações de trabalho, propiciar outras relações sociais entre os grupos, dar uma permanência a esse projeto de extensão, a academia, onde se produzem saberes, então coloca à disposição e em questão o rol social da universidade e que o conhecimento acadêmico da URG, nesse sentido, está trabalhando em concreto, com pessoas concretas, com grupos concretos, com relações concretas e viabilizando essas outras formas, construindo essas outras relações sociais. é uma economia que ela vem, digamos assim, nas bordas, eu diria, e que só ela tenha um espaço muito maior. Falta visibilidade para eles também, falta mostrar um pouco mais o que faz, o que existe, o que está por trás, a essência desses modelos de organizações. O contraponto bom, ele vai fazer dez anos, no próximo ano, e ele surge com um projeto a partir do NEEA, Núcleo de Economia Alternativa da Faculdade de Economia e da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, então nasce esse projeto como um lugar para dar visibilidade para essa outra economia. E atualmente, o contraponto, enfim, ele está ligado a um programa de extensão que a gente chama Escola Formação Contraponto, que é um programa, digamos, interdisciplinar. Eu coordeno um projeto lá da Fabico, da Faculdade de Biblioteca Economia e Comunicação, então que é para olhar esses processos comunicacionais, e ele é um espaço de Formaspris que é Escola Formação. Eu acho que a Graciela colocou muito bem que é um constante aprendizado dos que fazem o contraponto enquanto produtores de, enfim, de bens ou produtos, artesanato, e a comunidade da URGS. Tem o saber popular colocado ali, as experiências das pessoas que fazem o contraponto. A gente também participa sempre, né, do salão de extensão, mas também o contraponto participa já faz em alguns anos, né, da mostra interativa. Bom, mostrar o contraponto institucionalmente falando. Então, estar ali, dialogar com as pessoas que participam do salão. Paralelo, a gente faz sempre rodas de conversas, então, sobre a história do contraponto, economia solidária e inclusão social que são debatidos. esse espaço do salão, ele é muito importante para dar visibilidade ao que se faz, né, aqui no campo centro e que se espalha por toda a universidade. Desde o ano passado que já fizemos feira de trocas e esse ano também vamos a fazer uma, daqui a uns dias, dia 5 e 6, de novembro vamos a ter uma feira de trocas e esse ano o desafio foi realizar o contraponto itinerante na Favico e na Faculdade de Administração e foi super bonito porque a gente chama, digamos, convida a comunidade local também aparece, digamos, aparecem estudantes, aparecem os próprios produtores com o objetivo de, não só de comercializar, sino de realizar uma troca de saberes e esse ano o desafio grande também tem sido poder participar oferecendo um serviço em algum evento da URGS de alguma das faculdades ou de algum dos espaços como o PGDR e oferecer um serviço de Coffee Break tentando diferenciar isto, uma produção orgânica, uma produção artesanal e, sobre todo, isso, com preços diferenciados. Enfim, finalizando, convidando para a feira de trocas. É a terceira feira de trocas, né, que o contraponto realiza, né, funcionar ali no pátio, ao lado da facete. São dois dias de trocas, pode ser de saberes, podem ser oficinas, sei lá, uma oficina de violão, serviços, né, mas também de objetos. É a lógica do consumo consciente. Então, fica o convite agora para a primeira semana de novembro, quando vão, vai acontecer a terceira edição, então, da feira de trocas. Uma troca, essa troca tem uma moeda social e que gira naquele espaço dessa feira que vai acontecer, né. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Nós que agradecemos, né, para falar um pouquinho dessa experiência que a gente tem aqui na universidade. Muito obrigado e agradecemos a todos e todas os ouvintes da rádio. O programa dessa semana contou com a presença da doutora e professora Vera Regina Schmitz e Graciela Stornini de Almeida, presidente do Contraponto. As entrevistadas compartilharam conosco as experiências da Escola Formação Contraponto, programa de extensão da URGS, economia solidária, consumo consciente e geração alternativa de renda. O Estação Cidadania dessa semana vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. O Estação volta na semana que vem, quinta-feira, às 13 horas, aqui na Rádio da Universidade. Você pode acompanhar a gente nas redes sociais pelo Twitter do Estação, arroba e-cidadania URGS e ouvir os outros programas pelo canal no YouTube e pelo site do DEDS. Apresentação e produção Luís Adementiuque da Silva, gravação e edição Luís Fogás. Realização DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Até semana que vem! Pode ser solitária, eu digo economia e vocês dizem solidária. Economia, economia, economia.